Salve galera, aqui o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui com mais um vídeo de Roblox Mais um vídeo desse jogo insano, esse jogo incrível de One Piece, que é o One Piece Rosé Cara, tô num hype do caramba, tô trazendo um vídeo todo dia do que eu puder pra vocês, que seja interessante, beleza? E é o seguinte, no vídeo de hoje eu vim passar algumas dicas pra vocês, né, de como vocês podem fazer, né, pra upar rápido aqui no jogo, beleza? Pra vocês conseguirem um levelzinho interessante, pra vocês ficarem mais independentes aqui no jogo, tá ligado? Não precisar de muita ajuda e isso e aquilo, ok? Foi o que eu fiz, eu já tô level 203, eu sei que no vídeo de ontem eu também tô esse level, mas eu vou explicar pra vocês o porquê Basicamente eu tô gravando esse vídeo em seguida do vídeo de ontem, então, tipo, eu até tinha comentado no vídeo de ontem Que, tipo, quando saiu eu estaria do level 203, mas eu estaria upando em off Bom, durante esse vídeo eu também tô upando em off, ok? Então eu já tô um level bem mais avançado que 203, mas eu tô 203 ainda igual o de ontem Porque, basicamente, eu tô gravando em seguida do outro, ok? Bom, é o seguinte, esse vídeo aqui, eu não sei se eu falei, mas vou falar de novo Tem o objetivo de ser pra iniciantes, beleza? Pra quem entrou agora no jogo, tá level 1 ou level 0, acho que é level 1, o primeiro level, né? É, level 1, ok? É com esse intuito, você que já é level 100 e pouco, 200, sei lá Não vai ser muito útil, porque você já sabe, basicamente, o que você tem que fazer, ok? Você já tem, já, uma ideia, ok? Mas, bom, antes de começar, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal, que é muito importante Outra coisa, ativa o sininho e me segue em todas as redes sociais, tá passando na tela e na descrição tem o link, beleza? Bom, eu tô aqui, já com meu level 203, como eu tô falando pra vocês Eu tô quase chegando no level máximo, apesar de que eu não sei qual que é o level máximo 500, 400, deve ser uns 500, né? Bom, é o seguinte, a primeira dica que eu dou pra vocês Vocês podem, como eu falei no vídeo anterior, você pode upar aqui em Shellstown Do level 1 ao 45 já direto, cadê, cadê? Aqui, ó, Shellstown, level 1 ao 45 Ou você pode upar na Windmill Village, que é do 1 ao 25, tanto faz, não vai fazer muita diferença, beleza? Mas é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês Pra você que iniciou agora, não tá com sorte pra encontrar devil fruit Que nem eu, demorei muito pra conseguir minha primeira devil fruit Minha primeira devil fruit é a Chop, eu tenho sorte da Chop poder voar, né? Que isso ajuda pra caramba, beleza? A primeira coisa que você tem que fazer é focar em ser ou espadachim ou gunner, beleza? Um dos dois vai te ajudar bastante, beleza? Eu tô aqui como, por enquanto, como, com foco em ser espadachim, né? Apesar de eu não estar usando uma espada Esse item que é, se eu não me engano, eu sempre esqueço o nome dela, cara Mas o nome dela, não sei, não lembro agora Mas eu peguei essa clavo aqui, beleza? E vocês podem ver que os meus status são focados em melee Eu tenho bastante endurance, stamina e devil fruit, beleza? Então 100, 100 e 300 Meu foco é melee, meu foco é ser espadachim por enquanto Eu tô até com bastante ponto aqui, cara, eu nem vi isso Mas enfim, bom, é o seguinte Você vai tá lá na ilha inicial ou aqui E a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui no Shop Na verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é juntar grana Você tem que juntar, se eu não me engano, 15 mil bellies, ok? 15 mil bellies Você vai vir aqui em Shop Vai vir aqui em Belly E você vai comprar a Cia Prism Sword Você pode comprar também ou a Katana, que é mais barato Ou a Cutlass Mas o que eu fiz foi a Cia Prism Sword Porque ela é mais cara Então na lógica, obviamente, ela vai dar mais dano E dano ou mais dano vai facilitar na hora de upar, beleza? Então eu recomendo você juntar 15 mil bellies Comprar Cia Prism Sword, ok? E começar a focar os seus status em melee, ok? Inicialmente até o level, sei lá, 25, 30 Você foca em melee Focou em melee, cara Colocou, sei lá, uns 40, uns 50 em melee Você já começa a focar em Endurance Para aumentar a sua vida Porque inicialmente você não vai usar muito Estamina Você pode focar em Estamina também Para quando você for usar a Cia Prism Que se não me engano custa... Calma lá, deixa eu ver aqui Inventário Equipar Ok, deixa eu equipar aqui Ela tem uma habilidade que usa Estamina E ela pega 50 de Estamina Na verdade você nem precisa focar em Estamina Porque você já vem com 300 de Estamina Ela gasta 50 Então você nem precisa upar Estamina Para poder usar o B dela, beleza? Ou precisa Eu acho que precisa, cara Agora eu estou confuso Ou não precisa Você precisa ter melee Beleza? Você precisa ter 65 de melee Lembrei Você precisa ter melee Porque Estamina você já vai ter aqui de sobra Beleza? Então Focou em melee Já foca em colocar uns 65 70 Ok? Vamos arredondar Coloca 70 de melee inicialmente Foca em upar melee até 70 E GG Fica upando Com os NPCs Ou da primeira ilha Ou dessa ilha aqui Que pode ser também a primeira Já que você pode upar do level 1 Ao 45 aqui Beleza? E daí, velho Você vai matar os NPCs muito, muito mais rápido Isso vai te ajudar pra caramba, beleza? Vai te ajudar muito, muito mesmo Eu garanto Eu garanto Porque foi o que eu fiz E eu pei E eu pei muito rápido, tá? Eu pei, sei lá, em uma hora Eu pei 50, 60 levels com esse esquema Então, cara Faz isso Que você não vai se arrepender Beleza? E bom Não é só isso Aqui nesse jogo Ele tem um esqueminha de PVP Que é muito interessante, galera O PVP aqui é um pouco diferenciado Porque na maioria dos jogos De One Piece Pelo menos do que eu me lembro Pra você tirar PVP Você precisa estar bem próximo do bicho Você tem que estar coladinho Pra você acertar o dano Beleza? Bom Nessa ilha aqui já não é mais eficiente pra mim Deixa eu dar um reiniciar aqui E deixa eu ir lá pra minha ilha atual Que é a ilha do Bug, beleza? Eu tô lá na ilha do Bug O NPC lá é level 100 e pouco 145, se eu não me engano Cadê? Corre, meu amigo Corre, boneco Corre Beleza, correu Cadê? 150 Beleza Ah, e tem uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês Calma lá Deixa eu pegar esse baúzinho aqui, né? Porque dinheiro é muito importante Calma lá Pega aqui Eu acho que eu já até mostrei Mas vou mostrar de novo Né? Eu já tenho aqui o Bussu Haki E eu também já tenho o Ken Haki Que custa 250 mil beles Então vocês podem ver que eu tô avançado, cara E o Ken Haki gasta bastante estamina Mas enfim Bom O combo que vocês podem fazer pra upar muito rápido aqui também É esse, galera Você acerta um Vai lá Acerta esse aqui também E acerta esse, por exemplo Tem 3 NPC atrás de você O que você teria que fazer em outros jogos Vai ficar parado aqui Assim Batendo nele Tinha que ficar parado no meio Batendo, tomando dano Nesse jogo Você consegue meio que bater de longe Então se liga Eu tô girando Não tô perto deles E tô conseguindo bater Eu já tô dando até muito dano Pra esses NPCs aqui Mas vocês viram? Dá pra você Tirar PVP Desse jeito Então na minha opinião Acho que essa aqui é a parte mais importante do vídeo Geralmente ninguém fica até o final do vídeo A parte, tipo A galera sempre sai em 3, 4 minutos E a parte principal Que é tipo Nos 7, 8 Que é quando desenrolou tudo A galera perde Mas se você que tá aí Comenta aí Não perdi Comenta aí Não perdi Que eu vou saber Que você assistiu até esse momento Beleza? Você consegue nesse jogo Fazer esse combo Olha só Eu tô batendo neles Eles tão morrendo Todos Então tipo Eu tô só batendo E tá indo dano em todos Tipo Eu não tô só mirando em um NPC Eu tô só girando Batendo E eu tô dando Dando dano Em todos Eu tô atingindo todos os NPCs Que eu tô focando Tá ligado? Tá indo dano em tudo Então cara Você upa muito rápido Se você fizer isso E detalhe Funciona melhor Com a espada Pelo menos Foi o que eu mais pratiquei Eu não sei se com o combat Funciona bem Com o Devon Fruit Não funciona Porque Devon Fruit Você usa E tem que esperar o cooldown Deixa eu ver Se combate Funciona isso O combate Até que Funciona até O combate Mas não dá muito dano Beleza? O que dá mais dano É você usar Algum tipo de arma Eu vou acabar morrendo Por mais que eu tô matando rápido Eu não tenho muita resistência Beleza? Então galera Você fazendo desse jeito E você upa muito rápido Resumindo Iniciou Focou em colocar Sei lá 70 de melee Ok? 70 de melee Já era Foca depois em Endurance Pra aumentar a sua vida Porque vai ser muito importante Cada tapa dos NPCs Vai te machucar bastante Então é muito importante Você ter Bastante vida Beleza? E daí mano Comprou A sua primeira espada Você pode comprar A Katana A Sea Prism Se não me engano A Cutlass Que tem aqui Cadê? A Cutlass Mas como eu falei O que vale mais a pena É você comprar A mais cara Porque o que é mais caro Dá mais dano Beleza? Depois você pode comprar Outra espada Que tem vendendo No mar E um barquinho Também custa 45 mil Vai te ajudar bastante Mas é lá Pra quando você tiver Level 70 75 Por aí Que você já vai ter Bastante dinheiro Pra isso Beleza? Mas faz o que eu falei Que você vai ganhar Uns levels bem rápido Tipo Cara Se você jogar Uma hora e meia Eu acho que você já vai estar Level 100 Se você fizer Essa tática Que eu tô falando Beleza? Belezinha? Mais uma vez Vou testar aqui Acertei Um Vamos lá Acertei esse Comecei a girar Tô dando dano Tipo Quase ao mesmo tempo Nos dois E não tô tomando dano nenhum Então velho Isso aqui é muito eficiente Eu não sei se é bug Eu não sei se é pra ser assim mesmo Mas Vale muito a pena Beleza? Mas é isso pessoal Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Já sabe Deixa o like E se inscreve aí É muito importante Eu tô indo nessa Valeu Falou E fui!